fim de temporada e a pergunta que fica é, depois decepcionou ou não? qual vai ser o futuro da série? até quando a gente vai voltar pra estaca zero? homelander não vai se descontrolar? primeiro o soldier boy começa a ter crise de papai, fica lá pensando se vai ou não vai assumir o homelander como filho, um baita marmancho né, na boa isso não colou muito, mas ok, foi o suficiente pra me deixar na expectativa porra, ia rolar uma revanche entre o homelander e o soldier boy, mas parecia que o lance do filho ia atrapalhar né, só que na hora H o soldier boy não aceita o homelander como filho só porque ele é chorão, e aqui eu já não estava mais comprando o roteiro ok, mas pelo menos ia sair alguma porrada entre os dois, só que não, eles simplesmente invertem os papéis e por causa do ryan a gente viu o homelander e o butcher atacar o soldier boy juntos, os dois fizeram um team up essa foi uma das decepções que eu tive no episódio, primeiro porque tiraram o black no ar da jogada, segundo porque a maive segurou o homelander no cantinho lá pra não deixar ele participar, a união do butcher e do homelander, beleza, foi uma coisa inédita, foi bacana, foi curioso acontecer, mas não era o que a gente estava esperando né, e por mais que você fale, ah mas é um plot twist, mas não é um plot twist bacana, sabe, pra quem lê as HQs não tem como não se decepcionar um pouquinho, primeiro porque essa temporada apontava para o fim dos The Boys e para a evolução do butcher para um completo fiadasunha né, e segundo que já faz um tempo que os episódios de três vem mostrando o homelander se descontrolar né, se descontrolando lá, e a você sabe o que acontece quando rola isso nas HQs e aí e aí Obrigado.